Sabes aquela mulher que passa a vida a puxar conversa contigo? No WhatsApp, no Messenger, aquela a quem tu não respondes, aquela que tu não tens interesse, aquela que tu não queres falar, mas também que não queres despachá-la de uma forma rude. Como te livrares de uma mulher de forma subtil? Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, deves ser sempre cordial na tua interação, ser vago nas tuas respostas. Não faças perguntas de qualquer género, só responde. Se ela for a última a responder ou insistir na conversa, coloque apenas um coração na sua última mensagem e responde com uma smiley face. Agora, se tu queres ser mais direto ou radical, diz claramente que não tens tempo para conversas nas redes sociais. Ou então diz, desculpa, mas agora tenho de ir, gosto de falar contigo, fica bem. Se ela tiver amor próprio, ela vai perceber a dica. Ou simplesmente deixa de ler as tuas mensagens. Mas prepara-te para que ela fique com uma má impressão tua. Mas isso será um problema dela com ela mesma a resolver. Ah, então e se ela continuar a fazer-me perguntas? Bem, se ela continuar a fazer perguntas, umas vezes respondes, o sim ou não, dependendo da questão, outras vezes visualizas e não respondes, este comportamento vai fazer com que ela desista. Se não desistir, a última coisa será bloquear. Não resultar. Olha, só que posso dizer, para ir-se à polícia. Segue para mais dicas.